Fala rapaziada, Guina na Voz diretamente da Austrália e hoje eu vou falar sobre essas falas racistas do Nelson Piquet. Mas eu gostaria de te pedir, antes de qualquer crítica, você veja a entrevista e escute o que eu tenha pra falar. Só uma pessoa preta sabe quando uma pessoa fala com desprezo. Eu vou te mostrar aqui a entrevista primeiro e depois a gente vai falar sobre isso. Olha só a entrevista. O neguinho meteu o carro e deixou. Mas foi o que o Senna fez. Não, o Senna não fez isso. Entendi. Não, ele foi pra você. Aqui eu arranco ele de qualquer maneira. O neguinho deixou o carro e é uma curva. Fala galera, Guina na Voz. Pra quem não me conhece, eu moro aqui na Austrália há quase 5 anos. Já deixe o seu like no vídeo aí, se inscreve no canal, ative o sininho, é muito importante a sua participação. Deixe a comentar aqui o que você acha sobre o assunto, sobre outros assuntos também que a gente possa discutir aqui e dividir, beleza? Rapaziada, eu moro na Austrália já faz quase 5 anos e eu viajei o mundo. E com certeza o Brasil é o país mais racista que eu pisei. Por que que eu falo isso? Cara, a gente sabe que existe um desprezo pela pessoa mais simples, a pessoa negra aí no Brasil, que a gente às vezes não quer assumir, mas é preciso assumir pra gente começar a tentar corrigir. Esse tipo de fala não é uma fala incomum, é uma fala comum, cara, quando as pessoas tentam demonstrar o desprezo por alguém. Não, chama o cara pelo nome, o cara é um cara fortíssimo no mundo, é um cara conhecidíssimo, é o nome fácil, Lewis Hamilton. Não tem problema em dizer o nome do cara, mas quando a gente quer menosprezar alguém, a gente usa esse tipo de discurso, esse tipo de palavra, esse tipo de expressão. É preciso reconhecer isso, isso não é bacana. Quem tem um filho preto sente a dor, uma dor imensa. Eu sou uma pessoa negra, eu me considero uma pessoa negra e minha filha é uma pessoa negra. E toda vez que eu vejo uma situação dessa acontecendo aí no Brasil, isso me dói, porque eu sei que aí no Brasil a minha filha já sente e ela vai sentir muito por isso. Porque esse tipo de menosprezo não afeta só os adultos que estão aqui, que compreendem isso. Isso vai afetar a criança, que ela não entende o porquê desse menosprezo ainda. Mas eu acredito muito que a gente, através desse tipo de vídeo, esse tipo de informação, esse tipo de conversa, a gente começa a reconhecer os erros e a corrigir as pessoas próximas a nós que cometem esse tipo de equívoco. Equívoco para não dizer coisa pior. Então toda vez que alguém próximo a você citar, falar alguma coisa desse tipo, corrija. Corrija, sabe por quê? Porque a gente corrigindo, as crianças não aprenderão essas coisas. E eu vou fazer uma pergunta para acabar o vídeo aqui. Uma pergunta muito simples. Se você quer saber quem são as pessoas racistas, até mesmo na sua família, vamos começar a fazer uma pergunta simples. Pergunte aí para os seus pais, para os seus tios, para os pais dos seus amigos, o que eles achariam se eles tivessem uma nora ou um genro preto? Exatamente preto. Eu não digo moreninho, não. Eu me considero uma pessoa preta, mas eu estou naquele patamar dos aceitáveis pela sociedade, pelas pessoas. Mas pergunta assim, para a pessoa, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua tia, para os pais dos seus amigos. Vocês, o que vocês achariam se vocês tivessem uma nora ou um genro preto? Daí vocês veem a resposta ou as expressões que saem deles. E se por um acaso sair alguma coisa que não te agrade, lute por isso, lute contra isso, para que isso não se perpetue e continue machucando as pessoas. Beleza? Guina na Voa, diretamente na Austrália. Um abraço para todo mundo e eu espero um dia que o Brasil seja um país muito, muito, muito melhor. Um abraço para todos. Um abraço para todos. Obrigado.